Organizações MP Noitinha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Certo! Amém. 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 manage profound. Obrigado. 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 Difícil, cara. Diz que eu odeio o nível de produção. Eu chuto, chuto, chuto. Cinco bolas no banco. E o segundo bolas no campo. Um gol. Um gol. Um gol. Vamos para o segundo tempo de um... De Anarid. De Xenanda. De Xenanda, Xenanda, Lysgaard, 1º... Royal! Vai o Giovannaik, cara. O excelente zagueiro. Cruzamento cabeceio! Enixen! Gol da Dinamarca, Christian Enixen, o capitão! Deixa eu replay! Deixa eu replay! Olha! Cadê esses aços? Entramente! Mas não vem de trás! Olha! Olha! Meu Deus! Se você jogasse assim, eu vou ter que ficar no volante! Pega! 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 O que é isso? 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 Ah, mais o que é isso? É isso! O que é isso? O que é isso? Mas... Eu não sei. O que é isso? Isso não é! O que é engraçado, cara? Porque é gravador por um mundo, porque o caralho por um mundo, velho Aí ele assim, bem alto, não é uma coisa do mundo, aí ele assim, tá jogando que time, que time grande que ele joga Aí eu acho, caralho, bairro de um mundo, tá vendo? Ele foi maluco, acho que tem que... Ah, ele falou, o bairro de um menino tá disputando o que? Essa temporada Seria grande se tivesse que ir escutando algo, uma hora certa O bairro de um menino foi maluco, o bairro de um menino foi maluco, o bairro de um menino foi maluco Não, só pra ele ficar sentado com o bairro de um menino Não, aí o bairro de um menino foi maluco, mas o bairro de um menino foi maluco Aí ele pegou e falou assim, ó, o Rony aí, o Rony... Pô, ele já puxou assim que voou, né? Ele tá vendo queim, né? Ele puxou, ele foi aquele que puxou lá Aí ele pegou e falou, o Rony foi maluco Aí você pede quantas copas que o Rony jogou, ele não ganhou É... Eu não ganhei nada, né? A parte saiu de copas, ele teve 100 copas, né? Lembra assim, o Patrick, o tempo que nós falamos, o Rony, aí o Marquinhos foi maluco Ah, o que eu falei? Tipo assim, eu já falei, se o cara não fez um ataque muito ruim, ele foi maluco Ele é caralho, o cara faz a parte dele, pô, o cara deve ser muito ruim, não deu nada, né? Depois ele tá saindo de copas, então tem que pegar nossoomé A UM BATS QUE EU PILDUEME SEMÃO Eu não pode assistir um Jerry Darcy... Porra! PUUUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPU? N Nacional ele é uma John Smith aí, né? 10 ou frente a J manda��? Mas ele pô vai nossa? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Nossa, é uma coisa Eu to pensado por dentro da senha Vai ver essa Caralho Zilk O que é isso? O que é isso? Que é o problema? O que é isso? Vamos jogar sozinho. Vem, please. Crack! Ele que deu o passo pra trás ainda, inclusive. Fiquei ali, o cara tem que falar, hein? E é viado! Finalmente a Holanda, após 72 edições, conquista a porra da Copa do Mundo. É um país mais liberal de lá. Os colegas estão abertos também...